Olha aí a música que o padre vai sair, ó. Sinto em mim a vida brisa mansa, de uma paz que é verdadeira. Ah, creio Deus me ama e cuidará de mim, não tenho o que temer, só Jesus. Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira, sim. Com Ele eu caminho seguro, sou feliz. Jesus é tudo pra mim, Jesus é tudo pra mim. Quando o coração se entristece, clama a Deus que me consola. Ah, sinto Deus me ama e cuidará de mim, não tenho o que temer.